Vem cá, quer aprender matemática de forma descomplicada para o concurso da PM São Paulo? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão e nessa aula de hoje eu vou te ensinar um passo a passo de forma descomplicada para você detonar a matemática da banca FGV. Então repete aí na sua casa, sem enrolação, para cima deles, é isso aí, para cima deles e não deixe o inimigo agir, porque juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Mas eu sei que na sua cabecinha está se passando aquela nuvem negra, mas Marcão, de boa, já tentei de tudo, Marcão, e não consigo aprender matemática. Então, Marcão, de boa, mas isso é possível aprender matemática de forma descomplicada? É totalmente possível, desde que você siga o nosso método, como o nosso aluno Júlio seguiu e conseguiu a tão sonhada aprovação. Olha só, sou aluno do curso e aprovado no concurso de fevereiro da PM São Paulo. Agora, rumo ao CFO. Então, quero deixar o meu depoimento para o pessoal que está em dúvida. Podem adquirir sem medo. Sigam o método e confiem no processo. Gratidão eterna pela equipe MPP e Júlio Gomes. Então, é acreditar no processo, seguir o método, que o resultado vai acontecer. Mas isso só foi possível por causa da nossa metodologia, por causa da tria de domésticos do MPP. Falando aqui rapidamente, o que seria a tria de domésticos do MPP? São três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você aprender na prática, é isso aí, na prática, com muito exercício, fazem você aprender a interpretar e resolver questões de uma forma muito mais rápida. Olha só, primeira técnica é o método dos 50. Você vai aprender o que com o método dos 50? Você vai aprender a interpretar as questões. Segunda técnica, técnica R. Você vai aprender o que com a técnica R? Você vai aprender a resolver as questões. Você vai aprender aqui vários macetes que vai fazer você ficar na frente, com certeza vai fazer você ficar na frente da concorrência. E a terceira técnica é o nosso diferencial. Aprender mais na prática do que na teoria. Dentro do nosso curso da PM São Paulo, Foco FGV, você vai ter ali, qual é a composição? 20% de teoria e 80% de exercício. Então é muito exercício e você seguindo ali o método, você vai chegar na tão sonhada aprovação. Então, apenas siga o método. Agora, família, vamos lá. Vamos vivenciar na prática o método MPP. Primeira questãozinha na tela e você já sabe como começa a parada, né? Vem comigo. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 anéis. Então, a primeira coisa é interpretar. Então, vamos embora. Em certa cidade, sublinhar para interpretar. O número de furtos de automóveis em maio de 2020 foi 40% menor do que em janeiro de 2020. De maio de 2020 para janeiro de 2021, houve um aumento de 45% no número de furtos. Nessa cidade, de janeiro de 2020 a janeiro de 2021, com relação ao número de furtos de automóveis, houve. Então, vamos lá. Pela linguagem matemática da questão, essa é uma questão de porcentagem sobre aumentos e descontos sucessivos. Legal? Então, pela linguagem matemática, é uma questãozinha de porcentagem sobre aumentos e descontos sucessivos. Está aqui, 40% menor e um aumento de 45%. Então, é uma questãozinha de porcentagem sobre aumentos e descontos sucessivos. Então, já interpretei. Já tem aí pelo menos metade da questão. Técnica R, como resolver? Vamos lá. Como resolver? Técnica R. Vamos lá. Como resolver? Vamos aplicar aqui o método CVM. Vamos lá. Como é que funciona o CVM? Vem comigo. No primeiro momento, teve um decréscimo de 40%. Então, é menos 40%. E no segundo momento, teve um aumento de 45%. Então, é mais 45%. Agora, vamos lá. Aplicando aqui a técnica CVM. Vamos lá. Primeiro passo. Faz a continha. Menos 40 com mais 45 vai dar mais 5%. Fez a continha? Volta uma casa. O verde volta uma casa. Só que quando você volta uma casa, muda os valores. O 45 vira 4,5. O 40 vira 4. Só que quando você volta uma casa, você multiplica. Acabou. Fala aí para o Tim Marcão. Quanto é que dá menos 4 vezes 4,5? Coloca aí no chat. Quero a sua participação. Menos 4 vezes 4,5. Quanto é que dá? Coloca aí no chat. Vamos lá. Pô, Marcão. Menos 4 vezes 4,5 vai dar menos 18. Então, mais 5 menos 18 vai dar menos 13. Então, o que significa esse menos 13? Que é uma redução de quanto? De 13%. Então, um decréscimo de 40 seguido de um aumento de 45 equivale, um decréscimo equivale a uma redução de 13. Então, olhando aqui, gabarito, letra D. Letra D de... Deu certo, Marcão? Eu entendi essa bagaça. Então, vamos lá, família. Próxima questão na tela. Cuchilô, Caximbucá. Só FGV, só o filé mignon para você. E você já sabe, né? Como começa? Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Dois números inteiros são tais que a soma deles é 78. O dobro de um deles excede o triplo do outro em uma unidade. A diferença maior menos o menor entre esses dois números é... Então, pelas características da questão, esse é um probleminha, né? Essa questão é um probleminha envolvendo equações. Então, há necessidade de montagem de equações. Pela linguagem matemática, fica muito claro isso para a gente. Soma, dobro, triplo. Então, sempre que o problema tiver essa linguagem... É a linguagem matemática, né? Soma, dobro, triplo. Você está diante de um problema. É um problema o quê? É envolvendo equações. Então, eu já interpretei. Fiz o mais difícil. Já interpretei. Qual é o próximo passo? Resolver. Técnica R. Como resolver? Então, para resolver esse tipo de questão, vamos utilizar aqui o método TTE. O que significa o método TTE? Transformando textos em equações. Então, agora a gente vai montar as equações. Vai tirar do português e vai passar para a matemática. Como é que a gente faz isso? Montando as equações. A soma deles é 78. Então, como são dois números, X mais Y é igual a 78. Chamei de X e Y. Agora, vamos interpretar aqui. O dobro de um deles excede o triplo do outro em uma unidade. Excede até a mais. Então, passando para a matemática. O dobro de um deles é igual ao triplo do outro mais 1. É isso que ele está te falando. Então, sempre que ele fala em exceder, exceder até a mais. Quando ele fala que o dobro excede o triplo em uma unidade, ele está te falando o quê em outras palavras? O dobro do número é igual ao triplo do outro mais 1. Acabou. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar o método da substituição. X mais Y é igual a 78. Então, eu posso falar para você que Y é igual a 78 menos X. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir. Isolei na de baixo para substituir. Isolei na de cima para substituir na de baixo. Então, agora, o que eu vou fazer? Onde tem Y, eu coloco quanto? 78 menos X. 2X é igual a 3, que multiplica 78 menos X, mais 1. 2X é igual ao chuveirinho, né? 3 vezes 78, 230 e 4, menos 3X, mais 1. Aí, vamos lá. Lesco, lesco, né? Ó. Lesco, lesco. Vai ficar 2X mais... Ó, setinha. Fui lá para o outro lado. Mais 3X é igual a 234, mais 1. 5X é igual a 235. X é igual a 235, divididos por 5. X é igual a 47. Pô, Marcão, japonês ou aqui, hein? Que isso, irmão? Se liga na missão, ó. Matemática básica. Encontrei aqui o valor do X. Encontrei. Agora, eu vou achar o Y. Quem é o Y? É 78 menos X, ó. Goiabada. 78 menos 47. 78 menos 47 vai dar 31. Achei aqui o valor do Y. Legal? Achei aqui o Y. O Y vale 31. Como ele quer a diferença, 47 menos 31 vai dar 16. Não é isso? Gabarito, letra B. Então, quer um assunto, né, que vai cair na prova da PM São Paulo? É isso aí. Problemas envolvendo equações. E a FGV adora isso aí, tá? Adora esse assunto. E tendo como base a última prova, cara, foi muito tranquila, tá? Foi muito tranquila. A galera fica apavorada com a FGV, mas essa última prova foi bem tranquila. Claro, né, quem estudou aqui, né, pelo método MPP. Daqui a pouco, eu vou, né, te dar o caminho da vitória. Fica aí até o final do vídeo, que você vai ter a oportunidade de estudar com a gente por um preço bem bacana. Tá legal? Então, fica até o final, que eu vou te dar o caminho da vitória. Beleza? Vamos lá, que tem mais uma questão aqui para a gente detonar, para cima. Ó, vamos lá. Sublinhar para interpretar, ó. Método 250 neles, ó, só a FGV. A figura abaixo mostra um poligonal no qual os ângulos são retos. As medidas em certa unidade, dois segmentos dessa poligonal são AB3, BC4, CD7 e DE2. Nessa unidade, a distância entre os pontos A e E é... Vambora! Primeira coisa, né, interpretando aqui a questão. Essa é uma questão de geometria plana, né, que envolve a ideia de triângulo retângulo. Eu vou te mostrar isso daqui a pouco. A gente vai formar ali um triângulo retângulo. Então, é uma questão de geometria plana sobre triângulos retângulos. Legal? Técnica R, como resolver? Cara, falou em triângulo retângulo, falou em teorema de Pitágoras, né? Tio Pitch, né? Vamos utilizar aqui o teorema do Tio Pitch, né? O teorema de Pitágoras. Legal? Tio Pitch, vou até botar aqui, ó. Tio Pitch, teorema de Pitágoras. Mas vamos lá. Como é que eu vou formar esse triângulo aqui, ó? Primeiro, eu vou colocar as medidas. Ó, AB vale 3, BC vale 4, CD vale 7 e DE vale 2. Aí, ele quer a distância de A até E, não é isso? Ele quer essa distância aqui, ó. Acompanha. Ó, de A até E. Entendi que é essa distância aqui, de A até E. Aí, eu vou fechar aqui a figura, ó. Vou formar aqui o triângulo, ó. Fechei aqui a figura. Olha o triângulo que eu formei aqui, ó. Vou até acender aqui o triângulo para você visualizar, ó. Ó, vê se eu não formei um triângulo retângulo aqui, ó. Na manha do gato, ó. Vê se eu não formei um triângulo retângulo aqui. Agora, eu vou pegar as medidas, ó. Tudo isso aqui vale 7, ó. Se é 7 de um lado, é 7 do outro. Então, se aqui é 3, se esse pedacinho aqui é 3, aqui é 4. Se aqui vale 4, como é paralelo, aqui também vale 4. Então, eu matei o problema aí. Eu já mato o problema aí. Por quê, ó? Está aqui, ó. Triângulo retângulo. Eu quero essa medida aqui, ó. Só que essa medida aqui é a hipotenusa do triângulo. Teorema de Pitágoras, né? Tio Pit. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aí, acabou. Vou chamar aqui de x, ó. Vai ficar x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 4 mais 2 vai dar 6, ó. 6 ao quadrado. Acabou. 4 ao quadrado, 16. 6 ao quadrado, 36. 16 mais 36 vai dar 52. Bingo! Então, x vale a raiz quadrada de 52. Gabarito, letra B. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, marcou. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Finalizamos mais uma aulinha para a PM São Paulo. Aula boa é assim, né, cara? Aula boa é assim, né, cara? Passa rápido. Quando a aula é boa, passa rápido. Mas se você está estudando para a PM São Paulo, saiu o edital, você está estudando para a PM São Paulo e quer ter o nosso acompanhamento do zero ao gabarito e fazer parte do grupo dos 5%, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Não estamos de brincadeira. Olha o que você vai levar. Curso de matemática básica, curso de matemática, curso de português, cronograma de estudos. Vai ter acesso, obviamente, ao nosso suporte tira dúvida, PDF para acompanhamento e resumo das aulas. Se somarmos aqui apenas o curso de português e o de matemática, seu curso sairia por mais de 600 reais. Mas hoje você vai levar tudo isso por uma promoção mega especial. Você vai levar dois cursos pelo preço de um e mais uma série de benefícios por apenas 3,27 no Pix ou no cartão de crédito que você pode parcelar em até 12 vezes. Ficaria 12 de R$33,76. E comprando o curso hoje com a gente, você vai ter acesso a três bônus exclusivos. É isso mesmo, parou não. Bônus 1, curso de exercícios de matemática da banca FGV, de 1,97 por zero. Bônus 2, curso de exercícios de português da FGV, de 1,97 por zero. E bônus 3, e-book de raciocínio lógico e matemática com 260 questões de 1,47 por zero. Legal? A garantia é de sete dias e você ainda tem um ano de acesso. Então, é com você a partir de agora. Edital na Praça, FGV, você sabe que não é moleza e estamos aqui para te direcionar e te dar o melhor caminho. Então, se você quer ser aprovado, estude com quem sabe, com quem aprova. O link do curso está aqui na descrição do vídeo. Vamos fixar também aqui nos comentários e vamos colocar também aí no chat. Então, se você está vendo o chat ou se você está aqui na live, clica e compre agora mesmo o seu curso. Presentei-se. É isso aí. Dá esse presente para uma pessoa que você goste, para você mesmo. Porque, cara, não adianta. Você só vai conseguir ser aprovado se você mandar muito bem em matemática. Se você não mandar bem em matemática, você não passa na PM São Paulo. Legal? Então, vem com a gente. Estamos te esperando. E vamos juntos até a sua aprovação. Insista, persista e não desista. Matemática aqui, para passar. Valeu, família. Tamo junto. Um abraço. Tchau. Obrigado.